E aí galera beleza estamos vendo aqui mais um vídeo para nosso canal seja bem vindo a você que é inscrito e você que está aqui visitando o canal pela primeira vez cara tá visitando aqui pela primeira vez confira nossos vídeos aí nossos conteúdos e folga que você gosta se inscreva-se aí no canal beleza é o seguinte estou aqui apresentando para vocês mais um mod de uma Scania Streamline deve ser assim fala streamline alguma coisa do tipo assim mas que ela é considerada aí uma Scania brasileira certo e eu estava aqui dando uma olhadinha e tudo mais nela chave né tá bem bonitinha Scania aqui tudo mais né e vou apresentar aqui para vocês algumas coisas que tem nela certo vou tá dando uma passada bem rapidão mesmo para o vídeo não ficar esticado para mim não forçar muita voz mais porque eu tô na recuperação de uma gripe também doador da garganta entendeu e aí eu vou tá passando os pontos principais do mod e também vou tá dando um recado sobre o mod aí e tem algumas coisas se você colocar no mod ele vai te acabar crescendo o seu jogo ou seja acabar fechando o seu jogo beleza certo é bom aqui nas configurações e personalizações certo você vai ter que essas cabine certo para tá selecionando eu sei você pode selecionar número 1 e número 2 certo aí fique na sua opção aqui que tá um dos maiores problemas dos mods que é o que é o seguinte cara se você acionar aqui esse mod tá vendo aqui 6 por 2 central que na questão é um bitruque certo é o mod acaba crescendo deve ser por qual motivo o jeito que o mod foi feito né se 6 por 4 central ele não é compatível certo com o mod ou seja vai acabar dando algum problema aí vai acabar fechando e esse 6 por 8 também cara se você selecionar acaba fechando o seu mod beleza então e vocês podem estar selecionando até os 6 por 2 certo eu recomendo isso entendeu mas caso você quiser fazer algum teste aí comente aí ter claramente se você tiver uma versão a menos do jogo se quiser abaixar o mod abaixo teste em alguma outra versão do jogo se funcionar volte nos comentários entendeu deixa ela funcionou na 1.21.31 certo eu vou estar fixando seu comentário para outra galerinha também que tem sua versão tá baixando mod também entendeu as configurações de motores vai ter bastante opções de entre 360 cv a 730 cavalos e aí vocês vão ter várias transmissões aí tudo mais nem a galerinha que entende sobre isso daí né vai adicionar aí uma transmissão bacana no interior você vai ter essa interior zona que bacana show de bola bem estiloso isso aqui eu eu que mexi nas configurações certo vou estar mostrando para vocês rapidão tem a sua outro interior também que que muda pouca coisa não se fizeram parar aí também não certo aí vai ficar nas suas opções certo a cor você pode estar deixando na cor pintável normal certo ou você pode estar adicionando essa skin é da streaming line né e aí você pode estar modificando a cor dela tudo mais certo ponhando um preto vermelho não é um branco e tudo mais aí certo vai ficar na sua opção certo e olha o tanto de coisas de opções que tem aqui por isso que eu tô fazendo o vídeo bem rápido para que o vídeo não fique baqueada o mesmo entendeu a importância que vocês vejam mod tudo mais certo aí você vai ter várias opções aí desde das buzinas entendeu que são as buzinas bacana né o clima max né o climatizador né tem aí os para sóis que vocês vão ter várias e várias opções aí tudo mais entendeu aí você vai ter um adesivo bacana para estar adicionando aqui tudo mais certo até a cor do ouvido você pode mudar aí tá vendo aí vai ficar atrás da sua opção para estar adicionando até a cor do ouvido e tudo mais os adesivos que você vai adicionando aí tem aí dentro do número 1 a número 15 16 17 entendeu de opções de adesivos os adesivos entendeu então tá bacana certo aqui são o que eu sento do para lá do oitano e sempre do para-brisa entendeu caso você queira colocar ó tá vendo essa logotipo aí né vai ficar na sua opção né aqui nós temos também que é uma coisa não é normal do jogo essa aqui são né os os bancos né mas só cair lá no interior né claramente né tá dando esse pequeno coisinha aqui para o lado de fora né você seleciona uma coisa que por lá de fora você seleciona está lá dentro certo aqui vocês têm a grade né do radiador ó tem essa opção essa outra essa outra tá vendo mano essa escana tá muito show de bola muito bonita entendeu aqui temos aqui né um mais grade né pintável e né e a original vamos deixar original aí ó ficou bacana entendeu mais abaixo tem mais algumas grades para estar adicionando aí certo outros tipos de coisa mais abaixo caso você queira mudar ou deixar normalzinho entendeu aquele quebra-mapo sabe show de bola que você quiser adicionar e tudo mais né aqui você tem uma barra de protetor né mas aqui acho que é uma coisa comum do jogo aí né mas aqui são as placas né se quiser adicionar tá vendo placa maior tudo mais aí certo algumas que vai ficar meio bugadinha ali né mas aí você mudando aqui os para-choques outros aqui você vai ter uma noção aí de qual placa que você vai ter certos para-choques são esse aqui esse outro esse outro e esse outro certo aí vai ficar na sua opção né usar adesivinho se quiser colocar né no para-choque ó tá vendo vai ficar bacana a casa caso vocês queira aqui vocês tem um cheio não caso vocês queira adicionar na lanterna entendeu ou no farol do caminhão certo tem essa né farol número um e farol número dois certo temos alguns detalhes né caso você queira adicionar aí ó tá vendo e aqui nós temos a parte de cima aqui que é né o que que tá mudando aqui tá ali é do lado certo já a gente mostra aqui né os detalhes que eu mostrei para vocês né as escadinhas aqui né nas originalzinha os pneus não vem nada de interessante entendeu mas caso você queira adicionar um pack de mod de roda e de pneus cara vai funcionar normal no mod eu apresentei eu apresentei o mod que tem pneus e também aros e tudo mais aí certo vai estar no final do vídeo esse vídeo aí que eu apresentei os mortes né a lateral você vai ter que é nessa outra que pintável certo aqui você vai ter algumas opçãozinha né aqui do lado nessa vai selecionar vários alguns escapamentos que eu vou mostrar os escapos aqui para vocês ó tá vendo ó certo quando mudar para o lado de lá é a mesma coisa então não adianta a gente ficar vendo lá entendeu ó deu só escape top essa ponteira em que ficou bonitinho né os tanques de combustíveis cadê os tanques se você acionar essa lateral e vai ficar bugado os tanques né ó tem um esquadradão não se cinza e tudo mais certo né as rodas como a gente já viu aqui atrás você vai ter algumas opções de lanterna né e também as opções de placa certo tanto uma placa né de empresa ou a placa aí de hoje em dia né que essa tal placa mercursor aí né tudo mais certo aí você tem alguns adesivos também para tá adicionando aqui atrás né caso queira aqui você você tem tá adicionando aqui bom aqui não mostra nada né você pode estar adicionando esses escapamento traseiro entendeu caso queira né essa placa aqui de trás na cobertura aqui do chassi só também caso vocês queiram também né o mod está sensacional né é e vamos rodar mais um pouco né para aparecer essa parte na lateral que está escura aqui temos três tipos de cores pintáveis não adicione qual querer os tanques nós já vimos bom que pular de fora o mais interessante a gente já viu vamos aqui por interior aqui no interior que mais chama atenção é os volante entendeu que nem eu vou mostrar aqui para vocês ó tem desde o padrão exclusivo e aí vem vários vários volante muito top mesmo você tá adicionando entendeu e eu deixei se ver o 8 mesmo que tradicional aqui dentro tem aquelas opções básicas do jogo se acionar aí tá vendo é aquelas coisinha básica entendeu de canequinha sabe de carteira e tudo mais né aqui atrás você tem a opção de colocar a cama tem algumas opções aí um maleirinho e esse negócio que acende a noite aí que dá um não é uma luminagem dentro do caminhão certo aqui em cima também aqueles acessórios originais do jogo certo é que nós temos opções de ver na questão das bandeiras também coisa original usando o jogo bom galera é isso não tem mais o que apresentar aqui de interessante do mod que não tô falando para você estou passando somente por cima para minha garganta não ficar mais pior do que já tá entendeu então assim que eu já tiver melhor a gente traz um vídeo bem estendido entendeu bem show de bola mas é isso aí o link do mostra na descrição do vídeo entendeu é passe nos canais parceiro entendeu dá um apoio também nas outras séries que eu tenho aqui do canal de euroturk simulator 2 vida real de farm simulator entendeu não é isso entendeu conta que o seu apoio divulgue o canal para o seu amigo para a gente está batendo nossas metas de 4 mil inscritos eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos e fui